Mucidade De mim tu fugiste Deixaste cá a saudade E a saudade é bem triste Um dia já tão distante Tira-me. Está aqui talvez há mais de 200 anos. Tivemos uma grande mesa. Tudo coisas antigas. Aqui era onde a gente comia. A coisa do fumo? Para trazer a coisa... As panelas? Para o cujo dos porcos. Para quê? Para samuscar os porcos? Para aquecer a água nas caldeiras. Ah, e as panelas grandes para... Para a água dos porcos, para andurarmos isso aí. Olha que caneco. Isto é uma... Olha aí o charrueco ainda. Era aqui oitocent... Seis, oito vacas. Pegámos os apeiros. Era aqui que a gente se unia. Aqui um... Um pouquinho um fraco. Aí... Um pouquinho aqui um pouco... Para a água dos porcos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes era... Era a paisada com as costas das vacas. É que fazíamos o chão... Para... Para malhar o pão. Ah, era? E era três dias de malhada. Homem espinho aí a comer pupilos à ajeira. Aqui. Naquela ajeira. Depois arranjámos as majeiras. Apanhámos... A... Quase um mês a apanhar a bosta das vacas. Para o chão para depois... Depois metimos aquilo com a água e tudo. Aquilo ficava malzinho. Depois com um grande da coisa... De gestos a passar em cima... Aquilo ficava... E ficava lisinho. E a gente depois malhava aqui. E lá vai o pão. Dois dias e três de malhada. E lá em baixo eram os alpendas. Agora está tudo abaixo. Eram os alpendas onde a gente montou o pão. Depois ali era medido. Era passado nas vagas para limpar... E era medido para... Para dar a parte. Para baixo. Para moer de noite. E de manhã... Vinha com os três burros para cima... Com a farinha para venderem. Mas do rio lá em baixo... Ele levava três ou quatro horas aqui a chegar. E agora vão lá. Está aqui marcado. As coisas para ir visitarem. Baixo lá para ir ver aqueles moinhos. Já tinha lá uma quintazinha. Eu tinha lá um quarto. Quinto de pincelinho. Vai lá em baixo. Vai lá. E as poucas de cima ao carvão. Que era não era tu que trocas das churrasqueiras. E anda também a saber. Mas agora dei a voltinha aqui com esta bica. Pois é. Mas te vias de quanto podes. De lá já voltinha tudo bem. E aí vai escolher e pegar um garrafozinho para começar agora. É verdade. É verdade. Dois. Aí de lado. Baixo. Aí agora estamos com o interior. Eu digo à minha filha. É, meteram-me. Os carros estão... 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 Ah, mas ele... Estão... 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 Isto... Já parece... Já parece assegado. É pá... Isto é uma penal. Olha... Eu vou dizer uma coisa. Tu vais ficar... Vais vir daqui encantado por uma coisa destas. Vais ou não vais? Vou. Já muito... Aquilo vai aparecer lá no librinho e depois quero... Quero... É tão bom que a terra arrebentou como a... Como é que era outra vez como se levou para o que é? A Natália. Eu também estivesse de fugir para algum lado, para quem não podia... Ai, bom dia! A dona Natália. Natália! Natália! Que que é isto? Não sei o que é que está aí. Um dia, um dia. O que é que está a cozer? É que é batatas? Não, é carne. Não, não, aqui são batatas. Aqui são batatas. Aqui são batatas. Estás a ver, pá, que não é preciso fogão, basta lanha. Aqui é o Cabrito. Ah, é Cabrito. Também quase se chamam Cabrito, feito como? Como é que vai? O que é que é? Isto é Cabrito feito no Poco. Ai, no Poco. Certo. Hum, chega bem. Temos de chegar. Chega mesmo bem. No. Que bom dia a cabrito. Estou com os barcos? São os barcos, não? É verdade! Você não sabe onde? Claro! Essa é a calçada! Você está aqui, Guilherme? Toma aqui! Só falta agora! Vamos comer um pouco menos, não? Parou! O Rio de Janeiro passado que passei À casa um dia e à maridinha Mas está com tanta humildade Que não vi em nenhum lado Estas janelas que tinham saluinhas Misturadas e mal desenhadas Eu já fui para Ruzal agora Estou comandar-me a pariu Eu sou melhor! Façam isso agora e quando estamos entendendo É louco? Mais logo! Mais logo é que é porra era! Deixa acabar com as canecas do verre Entra aí onde era a sala agora está A despertar fogo A ver 5 ou 10 Mas não fico cheio de um barra, nem viola Nem guitarra, mas fratada É, 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 é... É, é, é... É, é... Fizeram de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa, hoje é para ir aos penhores, entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega a esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUNDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUNDO Para o ventoso Porque há lá duas gargantas E vou lá e para casa vai do oço De manhã a sol atrás tanta Quando o gingão Vindas contigo Que tens por destinos Ser um profeão Andas na rua Fazendo graças Por um papo Fazendo as ruas A tradição Veste-se no quê? O patinão É português A tradição Veste-se no quê? O patinão É português Agora zilás ferrada E quando o pé é de casta Vais meter a colherada Por um poder Para que não basta E numa ceia qualquer O teu ar é de si